Recebendo, né, essa dupla íncola da música sertaneja É o Zé Mulato e Cassiano que eu estou falando Em comemoração aí, os 43 anos de Irmãos Floriano, né Então hoje é um prazer anunciar pra vocês Zé Mulato e Cassiano Opa, que sema nós Oh, minha gente Abração do Zé Mulato É um prazer realmente estar fazendo parte desse Desse mutirão aqui de música realmente raiz Falam-se muito hoje em coisas raiz Mas raiz você não sabe de onde nem de que Então aqui é raiz em Goiás e Brasil principalmente É um prazer estar aqui trabalhando Nesse mutirão dos Irmãos Floriano Pra nós é uma honra muito grande Além da amizade e o que nós somos fãs deles Chamam nós e catamos nós dos mais felizes É, de velho E houve quando nós gravamos essa moda Os Irmãos Floriano fizeram parte no nosso CD Naquela época E houve na hora do catira Estremeceu o prédio Radio Center A ponta advogada deixou o escritório dela Lá ver o que estava acontecendo Parece um terremoto Vai derrubar o prédio Eu digo não, por enquanto não senhora Que as vigas ficou muito bem feitas Aí ela voltou quietinha pra lá E nós fizemos o catirão Os Irmãos Floriano Nessa moda de viola Mas hoje nós estamos com muita alegria aqui Na fazenda Babilônia E aqui não tem pericai não Porque eu existia tudo de arueira E muitas arueiras Sem preguiça É, do tempo da Babilônia Mas tá firme Então vamos lá Os cinquentão Olha lá Depois que passa os cinquenta O homem fica treteiro Muitas coisas ele inventa Pra livrar do desespero O trem que era uma pimenta Já não tá mais tão ligeiro Perde a fé na ferramenta E apela pro raizeiro Mas nem sempre um curador E lara É muito bom conseguir Para mil horas e fio Vai dizendo o curandeiro Pergates é muito bom E não lhe custa dinheiro Arranja um amor lá fora Bem longe do seu terreiro Quanto mais longe Quanto mais longe E melhor Pra evitar os fuxiqueiros Formiga viva Não corto E larai A beira do formigueiro Esta é muito boa A lhe custo Dá até pra viver bem Se o capô no futejeiro Uma visitinha em casa Outra no amor passageiro É somente um empastio Me disse um véio mineiro Feijão com arroz todo dia Desanima o companheiro Enjoou do marmitão Oi, larai Tem que mudar os temperos Tristeza do cinquentão É nota que o janeiro A cada ano que passa Fica bem mais traiçoeiro Aparece as macacoa Ele já fica cabreiro Espingarda que era boa Hoje lenca o tempo inteiro Vez em quando sai um tiro Oh, larai Mas não é dos mais certeiros Salve no sol e assim É nota que o janeiro É nota que o janeiro Pelo excesso de uso Não adianta mais armeiro A espingarda é condenada Vai pro lixo ou pro ferreiro Antes atirava à toa Bastava sentir o cheiro Hoje o cano não faz mira Não quer ficar mais linheiro Quando a minha sai subir Oi, larai A pressão sobe primeiro E é uma dificuldade Vamos lá Oi, oi, oi Obrigado Obrigado